Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Henrique Oliveira e hoje eu vou apresentar para vocês um cantor aqui, meu amigo, parceiro, Fábio Lima. Vou deixar o link dele do YouTube na descrição do vídeo e no final do vídeo também vai ter o perfil do YouTube dele também. Isso aí galera, curte, compartilhe aí, divulga para a galera. Valeu, obrigado! Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro, eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você No amor, no amor Não adianta você achar que as coisas vêm sempre a favor da maré Você pode esperar que sempre o amor mesmo Vem meio assim, na contramão Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Legenda Adriana Zanotto